Música 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 Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais desta quarta-feira, hoje 21 de setembro de 2016. A partir de hoje você confere aqui na tela da RIC TV o chefe Ver Mais. Temos nove candidatos que vão mostrar suas habilidades na culinária e destes dois serão eliminados. O que eu posso te dizer é que essa disputa vai ser bem acirrada e os jurados vão ter muito trabalho para escolher os melhores pratos. Então vai preparando a sua torcida, escolhe o seu favorito aqui dos participantes e vem com a gente agora, a partir de agora então aqui no Chefe Ver Mais. A gente fica junto até as 2h15 da tarde. A gente está aqui com o Chefe Rafael, tudo bem chefe? E é ele que vai anunciar agora qual vai ser o desafio desta tarde. Bom, boa tarde a todos. Pessoal, a gente sabe assim que para o cara ser um cozinheiro tem que ter diversas habilidades e diversos conhecimentos. A primeira cobrança que a gente vai fazer é sobre harmonização. O cozinheiro vai enfrentar algum dia um desafio desse de fazer uma mistura de bebida e alimentação. A nossa temática de hoje é com cerveja. A cerveja escolhida para a nossa apresentação de hoje vai ser a cerveja do estilo RIC. Bom, agora a gente vai conhecer então os jurados que vão ter essa missão hoje aqui no Chefe Ver Mais. A gente vai começar conhecendo então o Rafael Fernandes. Seja presente, por favor. Boa tarde. Eu sou o Chefe de Cozinha, hoje sou o Chefe da Chacal Beer e trabalho com assessoria restaurativa. A gente tem também aqui o Juliano da Rosa. Boa tarde. Eu sou o professor da ONU Chapecó de Gastronomia e a ONU Ministro Confeitaria, Bonificação e outras disciplinas. O Rafael e o Juliano são nossos chefes jurados fixos. Eles sempre vão estar aqui no programa. Aí a gente vai ter sempre um chefe convidado. No caso hoje é a Dayana Pacheco. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Dayana Pacheco. Minha formação gastronômica é na Argentina. Minha especialidade é a comida tailandesa. E atualmente eu sou o personal chefe em Chapecó. Bem, além dos três chefes, então hoje a gente também tem dois convidados. Andrei Melo da Silva. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Andrei. Sou cervejeiro desde 2011. Atualmente mestre cervejeiro da Chacal Beer e sommelier de cerveja. Muito bem. A gente também recebe aqui hoje a Fernanda Meneghel. Tudo bem? Tudo bem. Então eu sou a Fernanda. Eu sou diretora da Travel Mate Intercâmbio e Turismo aqui de Chapecó. Eu fui convidada hoje porque nós vamos presentear o vencedor aqui do programa com um curso de espanhol mais gastronomia mediterrânea em Barcelona. E então eu fui convidada para vir aqui também para apresentar essa oportunidade e também ajudar a jogar os pratos. É o sonho de muitos profissionais ir fazer um curso desse na Espanha e estão dando essa oportunidade para nós. Uma oportunidade única mesmo. É um desafio, mas ao mesmo tempo o prêmio é um prêmio muito compensador. Então vale a pena todo o esforço, o nervosismo, o sofrimento para chegar na final. Bom, e com um prêmio desse em disputa, muito bom, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse prato para dar uma chance aí para os nossos participantes. Faz favor, Rafa, Andrei, chega mais aqui. A gente vai conversar então. Nos expliquem qual é a ideia desse prato, o que vocês esperam, enfim. A gente está buscando uma harmonização. Então para que vocês saibam fazer uma harmonização, vocês têm que lembrar das características que nós já debatemos sobre essa cerveja. Puder reforçar para a gente, por favor, Andrei. As características da Helles é uma cerveja leve, equilíbrio entre malte e lúpulo. É uma cerveja clara, refrescante. Então para fazer essa harmonização, pessoal, vocês têm que lembrar desses fatores e lembrar que o nosso prato tem que ser um prato muito leve, não pode ter muita gordura, muita acidez, tem que cuidar com a parte da picância. Então a gente vai usar principalmente frutos do mar e se manter neste equilíbrio entre o corpo da cerveja e o peso que esse prato vai ter. Muito bem, a gente tem aqui os ingredientes, alguns produtos e eles podem então vir aqui e escolher o que quiser e como é que vai funcionar. Eles vão ter cinco minutos para ter acesso ao nosso mercadinho, que a gente tem desde tubérculos, vegetais, massas, frutos do mar, entre outros temperos um pouco mais extravagantes. Além do mercadinho, vocês vão ter acesso à bandeja de frutos do mar. Então a gente tem aqui cação, merluza, congro branco, camarão rosa, lula, lagostas, lagostins e vieiras. Então fiquem atentos, não peguem em grande quantidade cada produto, porque o nosso prato tem que ser um prato moderado, então para que todos tenham os ingredientes disponíveis. Quanto que pese em média cada pedaço? Esses são os filés maiores em torno de 150 a 200 gramas. Um pedaço por prato estaria ok. Cuidado com o tempo de cozimento, cada um desses produtos tem um tempo de cozimento diferente. Todos eles cabem dentro do nosso tempo de trabalho, desde que não haja erro. Existe um desses produtos que tem dois tempos de cozimento e ele só tem o segundo tempo de cozimento a partir de 45 minutos, então a gente não vai conseguir chegar nele. Então pessoal, agora a gente vai ter 5 minutos para pegar os nossos produtos do mercadinho e frutos do mar, nos dirigirmos à bancada e começarmos as produções, ok? Então fiquem à vontade, podem vir para cá e escolher os seus ingredientes. E boa sorte! Quando for imporcionar alguma coisa, trago para a bancada, porcione na bancada, devolvo se o produto for muito grande. Fiquem à vontade, mas cuidado com o volume de produtos, pessoal. Nas cestas dos temperos, todos os produtos têm nome, não derrubem, não espalhem, façam com cuidado. Fiquem à vontade, pode começar. Tempo cronometrado. Eu achei desafiador, porque eu acho que fazer um prato leve para harmonizar com uma cerveja leve é complicado. Ainda mais quando você dá opções que você vai com um gana ali no mercadinho e tudo que você olha, você quer usar e você tem que maneirar um pouco, porque o prato precisa ser leve. Música... Música... Dá para fazer muita coisa aí com tudo que tem no mercado. Música... 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 É uma temática que dá para começar bem o programa mostrando quem você é. Música... Música... Estou um pouquinho nervosa, porque o peixe não é a minha praia, então a gente tem que cuidar para não temperar muito, cuidar o tempo de cozimento, né? Música... 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 vocês aqui dentro hoje e a van. Muito bem, então a partir de agora vocês têm 45 minutos para executar o prato, apesar de estarem trabalhando em duplas, cada um, cada participante vai ter que apresentar um prato para os jurados e quando a gente disser acabou o tempo, larguem o que estão fazendo e ergam as mãos, para a gente ser bem justo, ok? Então, 45 minutos a partir de agora, boa sorte! Música Deu medo, mas ao mesmo tempo me deu uma confiança bastante grande, porque eu quero muito participar de algo diferente. Eu estou confiante, eu vou fazer alguma coisa nova que eu nunca fiz antes, mas eu acredito que vai dar certo, vai ficar muito bom. A gente vai avaliar a estética do prato, mas principalmente o sabor, entre pontos de cocção e a temática que foi a proposta. Música Pois, na... incrível que pareça, na apresentação, né? Ela perguntou qual que é a prática que eu teria dificuldade. Foi justo o fruto do mar que eu falei para ela. Foi justo o fruto do mar que eu vou começar, então? Mais vou encarar, é desafio, e uma dessas a gente sai bem, né? Música 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 Já pensei numa receita, espero que dê tudo certo, peguei os ingredientes bons, então estou torcendo. Ai, no começo deu um medo, assim, mas daí depois que eu vi os ingredientes todos à disposição, fiquei mais tranquila. Música 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 O maior medo é você saber equilibrar os temperos para equilibrar, para ser compatível com a cerveja, né? Porque é uma cerveja leve, como o Cid falou, uma cerveja leve, pouco incorporada, né? E ela precisa ter uma comida que acompanhe essa leveza que a cerveja traz. Mais forte tem, tem o Michel, né? Que já sei das histórias dele, o Michel, e acredito muito no meu colega de classe lá, o James. O James é fera. Tem gente bem mais experiente, que é mais adoramos, né? O James e o Michel. Música Música Pessoal, já se passaram 15 minutos, então temos mais meia hora para finalizar o prato. Música Hoje eu vou avaliar o conhecimento dos ingredientes, a harmonia que vai ter no prato e a paixão que eles vão botar em cada prato. Eu vou avaliar a apresentação, né? Que é importante. A quantidade, a textura, o método de coxão, método de cortes. Então, na verdade, é uma harmonia entre todos os ingredientes que vão ser utilizados. Música Música Se eu passar hoje, que peixe não é a minha praia, mas vou dar o máximo de mim, né? Até porque a gente teve um tempinho para estudar. Então, assim, eu vou fazer o possível para agradar, né? Como eu vou ser saída, eu vou confiar em mim, porque você tem que estar confiante no que você está fazendo. Mas, quem pode decidir isso é só o chefe, né? Aos poucos, os pratos vão ganhando forma. Os participantes estão correndo contra o tempo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Chefe Ver Mais para você. Música Aos poucos, os pratos vão ganhando forma.